Se vocês estão pensando em pegar uma televisão nova para jogos de videogame, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo porque a gente separou imagens muito boas para vocês verem de fato a qualidade ou não que essa televisão tem e além disso ainda nesse vídeo o mais legal é que a gente vai fazer uma mini comparação rápida dessa televisão com uma outra QLED de modelo inferior e vai mostrar as imagens para vocês, para vocês de fato verem se existe uma diferença significativa ou não pagar mais caro nessa televisão aqui atrás. Essa televisão aqui atrás é uma televisão QLED e mini LED da Samsung, modelo QN85A, é um dos modelos mais tops que a Samsung está lançando esse ano aqui no nosso mercado e eu acho muito legal a gente comentar que essa televisão a gente está comprando com o nosso dinheiro, no caso comprou com o nosso dinheiro então o apoio de vocês nesse vídeo aqui é extremamente importante, dando gostei, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário para estar ajudando aí no engajamento do vídeo, então contamos aí com o apoio de vocês. Eu já posso adiantar nesse começo de vídeo que essa televisão aqui ela me surpreendeu e me surpreendeu positivamente pessoal como vocês vão ver aqui no vídeo ela não é perfeita, entretanto de uma forma geral ela ficou bem acima da minha expectativa então como vocês vão ver aqui eu gostei bastante da experiência dela para jogar jogos de videogame e reforçando que esse daqui é um vídeo de fato focado aí para jogadores de videogame e também já fica a dica pessoal se aparecer um bom preço dessa televisão aqui a gente vai avisar lá no nosso grupo do WhatsApp ou Telegram o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição para você fazer parte caso ainda não faça é de graça para entrar diariamente a gente coloca promoções de vários produtos incluindo televisões como essa daqui então esperamos vocês lá no grupo. Já vamos aqui começar com o principal que na minha opinião é a qualidade de imagem e foi justamente aqui onde essa televisão me surpreendeu de forma positiva e isso vai ficar ainda mais claro nas imagens comparativas que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês darem uma olhada bem em relação à qualidade da imagem existe alguns pontos rapidamente aqui que eu gostaria de comentar do porque essa televisão conseguiu me surpreender positivamente. O primeiro ponto que eu queria destacar em relação à qualidade da imagem é o brilho da televisão e nesse sentido a televisão manda muito bem com certeza é a televisão com mais brilho que a gente testou aqui no canal é um brilho forte e de qualidade que dá um destaque muito bonito para a imagem e caso você também aí tenha um ambiente iluminado caso esse seja o seu caso essa também é uma notícia boa porque como ela tem um forte brilho ela vai se sair bem aí caso o seu ambiente seja muito iluminado outro destaque bem positivo é o HDR da televisão e nesse sentido possivelmente também é a melhor televisão em HDR que a gente testou aqui no canal por conta do bom HDR da televisão ela consegue destacar ali no cenário cores detalhes acima de outras televisões isso também não destaque muito bom para a imagem nessa imagem que a gente está passando aqui de fundo por exemplo acredito que vocês consigam é reparar mais ou menos aqui como esse azul como essa parte marrom aqui da pedra realmente se destaca por conta do HDR quando a gente coloca por exemplo outra televisão no lado para comparar a gente vê que de fato ela consegue um destaque a mais em relação a outras televisões a próxima questão também é a cor das imagens e aqui mais uma vez a televisão manda muito bem tem cores muito bonitas que ao mesmo tempo são ali impulsionadas pelo HDR pelo brilho então são coisas que andam mais ou menos junto empurrando a televisão para uma ótima qualidade de imagem tem a cor tem o brilho e tem o HDR que entregam junto para a gente uma excelente qualidade de imagem em relação a cor eu acho que vale falar que eu gostei muito da cor talvez dependendo do seu gosto pessoal talvez as cores sejam talvez às vezes um pouco exageradas vezes o verde muito verde o amarelo um pouco amarelo demais mas isso varia muito de acordo com seu gosto pessoal eu particularmente gostei muito da televisão vendo ao vivo aqui as cores dela e caso você também não goste tanto que as cores estão exageradas às vezes vocês podem estar diminuindo a intensidade disso no menu da televisão caso você prefira o próximo ponto é o contraste da televisão e sinceramente essa era a coisa que mais me preocupava porque antes de comprar a televisão se a gente for pesquisar na internet os números a gente vai ver que essa televisão aqui tem um contraste inferior a várias televisões de categoria mais baixa da Samsung por exemplo aqui 70 tem um contraste melhor aqui 60 tem um contraste melhor até televisões mais de entrada da Samsung tem um contraste melhor que essa televisão aqui que é uma das mais tops da Samsung e isso me preocupava bastante eu tinha muito medo de ligar a televisão e tá tem um brilho legal e tal mas o contraste estragar a televisão esse era o maior medo que eu tinha com essa televisão mas eu posso assegurar que esse é um medo que vocês não precisam ter pessoal vocês não precisam ter esse medo em relação ao contraste porque a gente fez os testes e a televisão aqui atrás manda muito bem em relação ao contraste só para vocês terem uma ideia a gente fez uma comparação dessa televisão com a televisão Q70A da Samsung e quando a gente olha digamos assim para as especificações técnicas a gente vê que a Q70A mesmo sendo um modelo inferior nas especificações tem um contraste mais alto entretanto quando a gente de fato coloca as duas televisões uma no lado da outra e faz os testes a diferença de contraste entre as duas televisões era mínima em boa parte dos jogos só que agora vem um detalhe mais curioso em alguns jogos sim existia uma diferença de contraste considerável só que na maioria dos jogos onde existia essa diferença de contraste era a favor da televisão mini led aqui atrás então mesmo nas especificações técnicas a televisão aqui em teoria sendo mais baixa no contraste na vida real digamos assim quando a gente colocou as duas televisões uma no lado da outra em relação ao contraste em boa parte dos jogos onde existia diferença era a favor dessa televisão e geralmente era uma diferença significativa e eu achei isso um ponto extremamente positivo aqui para a televisão aqui atrás agora a gente vai mostrar para vocês então aquelas imagens que eu comentei lá no comecinho comparando essa televisão aqui com a televisão Q70A que é uma televisão dois degraus abaixo segundo a escala de televisões da Samsung nessa primeira imagem que vocês já estão vendo agora já dá para ter uma ideia de como existe de fato uma diferença entre as duas televisões a televisão de baixo de fato tem um contraste melhor nessa cena como vocês podem ver reparem por exemplo como a sombra do personagem contrasta melhor com a iluminação em volta é uma imagem mais bonita é uma imagem mais bonita uma imagem mais realista repare por exemplo ali no muro na esquerda como a iluminação meio que interage ali com o muro de uma uma forma diferente mais bonita e realista na televisão de baixo enfim nessa imagem com certeza eu preferi o aspecto geral da imagem da televisão de baixo nessa outra imagem mais uma vez a gente pode comparar ali as duas televisões mais uma vez a televisão de baixo nessa cena mostrou tem um contraste melhor e também repare ali como a iluminação na área central ela também se destaca mais e fica mais bonito em relação à televisão Q70A da Samsung essa outra imagem também é bem interessante porque mais uma vez a gente consegue notar algumas diferenças repare por exemplo na cor da lama como é bem diferente nas duas televisões repare na sombra que a gente tem no lado ali do personagem no lado direito e no lado esquerdo como a sombra mais uma vez contrasta melhor com a iluminação em volta repare também naquela pedra lá no canto esquerdo lá no fundo como a gente consegue enxergar mais detalhes na imagem de baixo repare também na pedra lá na direita onde a gente mais uma vez consegue enxergar mais detalhes aí com maior precisão na televisão mini led da Samsung essa outra imagem que vocês estão vendo agora também é bem interessante porque deixa bem claro como a televisão QN85A consegue dar ali para gente imagens aí muito mais vivas então como vocês viram de fato existe uma diferença diferença entre essa televisão e a Q70A e eu acho isso super legal porque uma coisa que eu detesto às vezes é quando a gente coloca duas televisões uma no lado da outra e a gente tem que ficar caçando diferenças ah tá tão parecido que às vezes é difícil ver diferença sabe nesse caso não aconteceu isso obviamente que variava de acordo com jogos alguns jogos tinha menos diferença só que no aspecto geral digamos assim era bem fácil ver diferenças e as essas diferenças geralmente eram bem a favor da televisão aqui atrás e eu não diria que ela é só um pouquinho melhor nas imagens que eu mostrei para vocês eu diria que ela foi consideravelmente melhor comparando ali a Q70A da Samsung só que ainda existe outras coisas interessantes em relação à qualidade de imagem quando eu tava fazendo os testes e comparando com a Q70A eu reparei que em alguns jogos a televisão aqui atrás conseguia inclusive entregar imagens mais definidas para a gente na imagem que vocês estão vendo agora por exemplo no jogo do Homem-Aranha dá para reparar ali né mais uma vez uma diferença bem grande em relação à cor mas tentem reparar na definição da imagem tentem ver por exemplo naquele rosto na parede lá no canto direito bem grande tentem reparar como a televisão mini-led da Samsung consegue dar uma imagem mais definida para a gente reparei também ali no prédio na frente do Homem-Aranha como de fato além da cor ser diferente a televisão consegue entregar para a gente uma imagem mais definida e esse foi um efeito que eu reparei em alguns jogos e foi uma coisa que eu fiquei bem surpreso porque apesar de só olhares mais atentos perceberem era uma diferença que realmente existia em alguns jogos ainda em relação à qualidade de imagem eu acho que vale a pena frisar que o ângulo de visão da televisão é bom também não tão bom quanto uma televisão OLED em ângulo de visão entretanto é sim melhor que televisões que LEDs tradicionais da Samsung outra coisa em relação à qualidade da imagem que eu estava muito curioso para ver era como os mini-leds aqui atrás na televisão iriam se sair se iriam mais ajudar ou atrapalhar a experiência com jogos de videogame vamos lembrar que essa televisão é uma televisão de tecnologia de mini-led então aqui por trás do painel existe vários mini-leds bem pequenos e segundo a Samsung esses mini-leds dão algumas vantagens para a televisão como por exemplo ter mais brilho o que ajuda no HDR que são coisas que eu já mencionei mas o principal ponto é que por ser uma televisão de mini-led essa televisão consegue alcançar um nível de preto mais profundo que outras televisões e de fato a televisão aqui atrás consegue entregar para a gente níveis de preto perfeito em vários momentos o que é ótimo entretanto isso vem acompanhado de um efeito colateral que é o chamado efeito Blumen que para quem não conhece é quando a gente está por exemplo jogando um jogo que é muito 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 escuro daí nesses jogos quando por exemplo acende alguma coisa mais iluminada tem algum objeto mais iluminado um fundo escuro existe meio que uma névoa em volta desse objeto um contorno isso basicamente seria o efeito Blumen então essa televisão tem efeito Blumen sim a televisão tem efeito Blumen daí alguém pode perguntar agora tá ela tem efeito Blumen mas será que dá para reparar durante a gameplay durante lá quando eu estou jogando se você estiver jogando um jogo que é muito 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 escuro sim dá para reparar o efeito Blumen se você estiver jogando um jogo extremamente escuro provavelmente você vai reparar nele entretanto a gente precisa deixar algumas coisas bem claras aqui primeiro é o seguinte pessoal para o efeito Blumen realmente aparecer de forma intensa você de fato precisa estar jogando um jogo que é muito escuro nas imagens que vocês estão vendo agora por exemplo apesar de ser uma imagem bem escura ainda não é escuro o suficiente para o efeito Blumen aparecer nessas imagens e mesmo que aparecesse seria num nível tão baixo que possivelmente a maioria das pessoas nem sequer iriam identificar ou seja para o efeito Blumen de fato aparecer de forma mais agressiva precisa ser ainda mais escuro do que essas imagens que vocês estão vendo agora por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora que é de um jogo bem mais escuro repare por exemplo como aí sim a gente consegue ver um pouco do efeito Blumen em volta da palavra existe uma claridade em volta então sim como vocês estão vendo esse jogo é muito muito escuro dá para reparar nessa outra cena que vocês estão vendo agora a tela totalmente presa com aquele pontinho ali bem no centro mais uma vez é possível reparar que tem o efeito Blumen mas como vocês repararam aqui de fato a gente está falando de cenas muito escuras e basicamente só nesses momentos o efeito Blumen vai aparecer de uma forma mais intensa de forma geral eu sei que o efeito Blumen seria melhor que ele não existisse ou se fosse menor entretanto na minha experiência jogando com jogos de videogame apesar de existir o efeito Blumen não é algo que me faça desistir dessa televisão entre jogar por exemplo um jogo muito muito escuro por exemplo nessa televisão aqui mesmo com efeito Blumen ou jogar um jogo muito muito escuro por exemplo na Q70A que basicamente não tem o efeito Blumen ainda assim eu prefiro essa televisão porque mesmo que em alguns momentos tenha ali o efeito Blumen no aspecto geral ela consegue me entregar uma qualidade de imagem que eu prefiro então ainda assim mesmo com efeito Blumen eu com certeza preferiria a televisão aqui atrás eu sei que da forma que eu tô falando aqui às vezes pode parecer que eu tô falando mal da Q70A como se ela fosse talvez não tão boa assim ou se fosse ruim não é o caso tá pessoal é uma televisão boa entretanto comparando com a mini led aqui atrás de fato ela consegue ter uma vantagem legal em relação à Q70A ainda sobre o efeito Blumen eu acho legal mencionar que a gente meio que consegue mexer nas configurações para ajustar um pouquinho isso por exemplo a televisão aqui ela tem um recurso onde tu consegue ajustar o recurso de escurecimento local onde tu consegue deixar no máximo possível no médio ou no fraco se tu deixa no máximo possível a televisão basicamente vai se esforçar o máximo para te entregar um nível de preto bem profundo e se tu coloca no mais fraco possível a televisão digamos que ela vai se esforçar um pouco menos entretanto vale a pena frisar que em jogos extremamente escuros onde o efeito Blumen tem mais chance de aparecer você às vezes colocar o recurso de escurecimento local no mínimo dá uma suavizada no efeito Blumen então é uma coisa ali uma dica que vocês podem experimentar na televisão caso você vá jogar um jogo muito escuro no caso dos nossos testes a televisão aqui atrás sempre tava com o recurso de escurecimento local ativado no máximo agora vem na minha opinião que é o principal ponto negativo dessa televisão que também tá relacionado ao efeito Blumen também mas apesar de ser o maior ponto negativo para mim não é tão grave assim porque meio consegue fugir disso que é o seguinte como eu falei a televisão tem um bom ângulo de visão entretanto quando a gente tá jogando um jogo que é muito escuro jogar lateralmente já não é uma boa ideia porque quando a gente tá lateralmente em relação à televisão o efeito Blumen ele é mais visível então às vezes a gente tá jogando um jogo bem retinho para televisão não tá identificando nenhum efeito Blumen só que na mesma cena se a gente se desloca para lateral a gente consegue identificar efeito Blumen apesar desse ser o maior ponto negativo da minha opinião como eu disse também não é uma coisa tão grave assim porque é só tu jogar de frente esses jogos mais escuros que tu não vai se deparar com esse problema além da qualidade da imagem acho que é importante frisar que essa aqui é uma televisão como vocês devem imaginar com painel de 120hz e com uma porta HDMI 2.1 ou seja tu consegue jogar jogos a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo desde que o jogo seja compatível eu acho isso legal mas acho que a Samsung poderia pelo menos ter colocado duas portas HDMI mas enfim outra coisa rapidinho só para comentar em relação ao som da televisão é um som bom mas particularmente eu ainda recomendo que você jogue com fone de ouvido ou com algum aparelho de som externo para estar aumentando a sua qualidade em relação ao input lag a televisão manda super bem responde a gente super rapidamente não deve ser motivo de preocupação e para os jogadores de PC eu acho que vale a pena comentar um recurso que ela tem que em jogos de PC compatíveis a televisão consegue expandir o campo de visão em proporções de 21 por 9 ou de 32 por 9 caso o jogo de PC que você esteja jogando seja compatível vamos agora então para o resumo final de como se ensaiou a televisão QN85A para jogos de videogame bem pessoal como eu comentei lá no comecinho vocês já sabem eu gostei sim da televisão para jogos de videogame ficou inclusive acima das minhas expectativas e sinceramente falando é o tipo de televisão que eu compraria para mim jogar jogos de videogame então sim como vocês estão vendo eu gostei sim eu gostei da televisão para jogos de videogame é uma televisão que eu recomendo e vocês já sabem quando aparecer um bom preço a gente vai avisar lá no nosso grupo do WhatsApp Telegram link vai estar aqui embaixo e se aparecer um bom preço e você é uma pessoa que joga jogos de videogame acho que essa sim é uma excelente opção para você estar comprando sei que algumas pessoas podem perguntar mas será que é melhor com a televisão OLED por exemplo assim pessoal para responder isso a gente tem que colocar uma televisão no lado da outra o que eu posso dizer para vocês é o seguinte se você é aquele tipo de pessoa que tem aquele receio de comprar uma televisão OLED porque vai jogar muitos jogos de videogame tem medo do Burn In por exemplo que é um problema que pode acontecer na televisão OLED eu acredito que essa televisão aqui é sim uma ótima opção para você e vai te entregar uma boa qualidade de imagem bem acima por exemplo comparado a televisões mais intermediárias como a própria Q70 como a gente mostrou aqui no vídeo então pessoal de forma geral é isso lembrando que essa televisão aqui a Q70 a gente comprou com o nosso dinheiro então o apoio de vocês mais uma vez é extremamente importante se você chegou até o final não dê um gostei ainda não esqueça de dar um gostei também de se inscrever no canal se você é novo por aqui e também deixando um comentário comentário também é bem importante aí para ajudar na divulgação do vídeo contamos com o apoio de vocês de forma geral é isso valeu falou e até a próxima